Vamos falar dele, Matheus Fernandes, porque ele emplacou aí duas músicas de sucesso. Mais duas, né? As duas músicas estão entre as mais tocadas do país. É sucesso e tá claro na Calô Produções. Olha só. Parceiro. Com quase 10 anos de carreira e um dos maiores nomes do forró atualmente, o cearense Matheus Fernandes vem comprovando seu talento versátil como cantor e compositor, emplacando duas músicas entre as mais ouvidas do país. Coação na playlist Top 50 do Spotify. Em seu mais recente trabalho, o audiovisual na praia, que contou com participações de famosos como Léo Santana, MC Don Juan, Dilcinho, Menos é Mais, MC Quequel, Parangolé e Mateuzinho. O cantor evidencia sua forte característica ao misturar ritmos como sertanejo, piseiro, arrocha, brega, funk, pagode e batidas eletrônicas ao forró e transformá-los em potenciais hits. Hoje, com 29 anos e com quase uma década de estrada, o cearense é considerado um dos grandes nomes atuais do forró. Léo Santana E aí, menina, essa música é do meu tempo mesmo, viu? Sim, sim. Meu tempo. Essa aí é boa, né? Foi o levo ao sucesso dessa música, do sucesso. Foi quando eu encontrei você naquele palco, no bloquinho do beijo, não foi? Por aí, acho que é o mais antigo. Acho que foi um dos primeiros sucessos que o Matheus Fernandes, que ele emplacou mesmo assim, uma vez, né? É babada, minha gente, chorando. Tome, tome, tome. Tome, 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 tome.